E aí meus bidos do trovão, e aí meus bidos carniceiros Bom galera, estreou aí o trailer oficial que o Chris Hemsworth havia anunciado para a NBA O jogo da NBA de basquete que teria e aí ele falou que teria o trailer oficial de Thor Amor e Trovão Onde foi disponibilizado este pôster aqui que está simplesmente a cara do Taiko Atiti Tá colorido, tá cheio de coisa na tela, tem vários personagens Tá uma coisa muito louca, que assim, sinceramente não é o que eu amo Mas tá o pôster muito da hora e o gore está neste pôster e ele está insano O gore é definitivamente a coisa que eu mais quero ver neste trailer, então bora lá Kids, get to pop corner, let me tell you the story of the space viking, Thor Odinson He was not ordinary man, he was a god Third Nice Quando ele conseguiu a overthrícia, eu deixou o Uhh Diz aoゴ whatsapp Quando ele derrame aquele titano de 뭔 Como a única e a única Legal Oh, você tirou nada O que é isso? O que é isso? Nossa, mano! Nossa! O que é isso? Eu não sei como os outros gods que estão mortos. Porque isso é algo que estamos lutando para. Vamos ver quem você é. Eu vou tirar o seu desquizinho. E... E... Cara... A única coisa que se salva desse trailer é o Gor. Nossa, o Gor tá incrível, mano. Que espetáculo! Nossa, ele tá muito da hora, mano. Assim... Ele não... Não vamos dizer que ele tá igual os quadrinhos, mas... Cara, ele tá visualmente assustador. E tem umas sanas ali que tá tudo, tipo... Preto e branco? Sabe? Como assim? Ele levou pro universo dele, onde as coisas são preto e branco? Ó, pra vocês terem uma ideia... Esse é basicamente... Será que essa é a melhor imagem? Não sei se essa é a melhor imagem. Bom... O Gor... Ele é esse bicho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse cara aqui, ó. Esse ser. E olha aqui, ó. Isso é o que ele faz com os deuses. Ele crucifica os deuses. Ele... Tipo assim... Sabe? Joga todos eles como se fosse Jesus, assim. Crucifica pra sofrer mesmo. Pra matar os deuses. E pra até atingir o poder que ele quer. Que é fazer uma bomba divina. A bomba divina, ele precisa de todos... Basicamente, a essência dos deuses, essas coisas. E aí, por isso, ele cria a bomba divina. E aí, ó. Ó como é que eles ficam. Cara... Insano! Mas, ó. Esse é ele. E aí, isso daqui... Foi porque ele se mete... Ele acaba adquirindo isso. Que é... Eu não sei exatamente o nome. Eu teria que dar uma lida aqui agora. Mas... É basicamente uma gosma alienígena. Porque quando ele tá na... Ele... Ele era um basicamente escravo, né? A história do Gorr é basicamente assim. Ele... É um ser que vivia em um certo planeta. E nesse planeta que ele vive... É um planeta que... Assim... Não tinha água. O planeta dele tava basicamente decaindo. E ele tinha uma família. Ele tinha uma esposa. Ele tinha um filho. Eu acredito que ele tivesse um filho pelo menos. E ele começa a... As pessoas começam a morrer. Por conta de falta de água e tudo mais. E o que acontece? Durante toda essa vida dele. Toda... Sabe... Ruim. De escravidão. Basicamente escravidão. Não no quesito de que ele era escravo de algo. Mas de que ele sofria. Ele... Na verdade... Ele não. O seu povo ficava suplicando para que os deuses ouvissem eles. E salvassem eles, né? Ajudassem eles de toda essa ternura. Esse problema que eles passavam. E o que acontece? É que até mesmo a esposa do Gor acaba morrendo por conta disso. E sobrando só o filho dele. E ele tem que lutar contra isso, né? Ele começa a se tornar alguém mais fechado. Alguém mais sério. Alguém que desacredita dos deuses. Que acha que os deuses não existem. E aí em um determinado momento do povo assim, sabe? O Gor mesmo se torna uma pessoa horrível. Ele se torna uma pessoa que, sabe? Vai fazer de tudo para sobreviver e ajudar o filho dele. E aí em um determinado ponto da história dele. Dois... Duas espécies de deuses basicamente caem na terra. Um ser brigando contra um deus. E quando o Gor vê isso, ele fica inacreditado. Ele fica tipo assim... Mano, a gente estava pedindo ajuda de vocês esse tempo todo. E vocês não vinham ajudar a gente. Então quando tem este ser matando esse deus. O Gor apenas permite e demonstra toda a raiva dele contra isso. E aí quando este ser mata o deus. Este ser acaba pegando o corpo do Gor e ajudando ele, sabe? E se envolvendo com ele. A ponto do Gor acabar se tornando um ser mais poderoso que pudesse voar. Pudesse para outros planetas. Então a partir daquele momento que ele descobre que existe um deus. E este deus morre. Ele pensa, pô se existe um deus agora. Pode ser que existam outros. E a partir de existir outros. Eu vou matar e vou caçar todos eles. Porque eles merecem morrer. Já que nenhum deles se prontificou para ajudar a mim, o meu povo. Ou até mesmo a minha família. E essa é a motivação do Gor. O que eu acho excelente. Eu acho que ela brinca muito. E conecta muito com a própria religião. Acho que das pessoas, sabe? Não necessariamente de uma pessoa ateu. Mas de uma pessoa que perde a fé. No Senhor. Em Jesus. Em Deus. E tudo mais. Porque a vida não está tão boa quanto gostaria, né? A vida não é fácil. E a vida não é fácil para qualquer um. Mas enfim. Eu acho muito legal a motivação do Gor. Acho muito bom o desenvolvimento do personagem. E ele se torna um vilão. Que mano, o bicho pega nos quadrinhos. Ele acaba fazendo o Thor de cada realidade se juntar para lutar contra ele. Porque como ele acaba querendo fazer essa bomba divina. Que vai juntar tantos deuses. E ele fica viajando no tempo para matar todos os deuses. Indo do primeiro deus que existiu até o último. Na real, ele deixa por último o Thor. Porque o Thor acaba se tornando essa pessoa que ele enfrenta com o passar dos anos. E nunca deixa uma luta fácil, por assim dizer. Entendeu? O Thor sempre dá trabalho, por assim dizer. E o Gor acaba ficando com muita raiva. E muito ressentido com o Thor. Então ele basicamente mata todas as pessoas que foram importantes para o Thor. Mas deixa o Thor vivo. Tanto que aí junta o Thor Supremo. Que seria o Thor basicamente Odin. O Thor lá do final dos tempos. Tem o Thor Bobão. O Thor que ainda não era digno do Mjolnir. E tem o Thor Vingador. Que é o Thor do presente que a gente está acompanhando naquele momento dos quadrinhos. E, cara, junta esses três. É espetacular. Dá uma luta do caramba contra o Gor. O Gor se mostra um vilão que... Mano, piquitando. Sabe quando você pensa assim? Quando é que esse cara vai morrer? Como é que ele vai morrer? É aquele vilão difícil de matar. E é espetacular a forma como a HQ se desenvolve para acabar com ele. E aqui pelo trailer fica muito visível que eles trocaram. Em vez de terem três Thors, eles vão pegar o Thor, a Valkyria e a Thor da Jane Foster para lutar contra o Gor. Vão ser... Em vez de ser o trio de três Thor, vai ser o trio de um Thor e... Uma digna do Mjolnir e a outra que seria a Valkyria. Que seria a nova rede de Asgard. O que eu acho plausível de acordo com a história que eles estavam passando. Mas definitivamente não será tão épico quanto o que foi no quadrinho. Pelo menos eu acho que não. O trailer não me passa nenhuma sensação de que vai ser mais épico do que o quadrinho pelo menos. Mas enfim, vamos lá ver o trailer novamente para... Para analisar algumas coisinhas. Acho que teve umas cenas meio estranhas. Teve um CGI ali que saiu. Que do nada escapuliu. Não sei... Tem umas coisas... Vamos lá, vamos lá. Ó, esse começo aqui... É legalzinho. É... É o... É o... É o... O amigo do Thor. Korg. Korg, por isso que eu confundi. Falando sobre a história do Thor. O que eu acho que pode ser até o começo do filme. Tipo, ele resumindo. Entendeu? O que aconteceu com o Thor. Em relação desde que a gente conheceu. Então, ele vai falar... Ah, o Thor malhou e tudo mais. E a gente vai ver meio que essas cenas acontecendo. Um... Achava que na cena ele não fazia nada. Ele fazia alguma coisa. E essa cena meio que referencia o pôster, né? O primeiro pôster que sai do filme. A roupa dele e o Mjolnir... E o rompo tormentas pra cima. Ah, acho legal que essa cena com os Guardiões... Provavelmente é despedido do personagem sabe? Ele se despede dos Guardiões. Pega a roupa dele. Vai embora Aí ele fala que o Thor salvou o planeta Umas quintas vezes, não sei o que Nada assim de muito, né Sei lá Demais Que eles não soubessem Mas eu gosto desse uniforme dele aqui É que é bem rápido a cena Mas ó, ó o uniforme dele, estiloso Talvez até aqui ele esteja se preparando pra jornada, né Pra batalha E deixa eu voltar aqui no começo rapidão Eu não lembro se no primeiro trailer Mas eu acho que no primeiro trailer não tinha aquelas duas pessoas, né Aquelas duas pessoas ali no canto E elas tão lá Aí enfim Ele treinando Ele pegou um shape, é bom Agora, mano, olha esse treino Imagina, pegar uma nave puxando Lembra o Superman, né O Batman, o Batman foi o Superman lá Que ele puxa o navio Mas aqui a nave tá puxando, né A nave tá tipo indo contra o lado dele E aí, cara Isso é algo que tem se tornado muito recorrente nos trailers Da Marvel Que é ter um teaser Ou o primeiro trailer Passando várias cenas e tudo mais E aí no final dele Ele joga uma cena Que quando você começar o outro trailer O outro trailer começa exatamente dessa cena E aí aqui Deu 25 segundos E a parte da cena de onde parou Agora esse lance do Mjolnir O que que será que acontece aqui? Tipo, ele tava lutando E o Mjolnir começa a sentir uma atração Sabe? Tipo assim Nossa Sabe? Tem alguém aqui que eu já fui próximo E aí Foi isso? Sei lá Só que aí ela puxa e chama de volta Olha lá, trouxa Braba Agora Isso que me chamou a atenção Primeiro Tá bizarro o CGI atrás Tá muito feio mesmo E... É que eu odeio esse CGI de fundo, mano E por que que ele não tava de máscara? Porque ele tá com máscara agora E essa E ao estar de máscara A máscara dele parece muito falsa Sabe? Tipo assim Ele não tava com máscara antes E agora ele tá com máscara E aí a máscara parece que não tava no rosto dele Não, sabe? Não parece que encaixa no rosto dele E atrás tá muito estranho Gente do céu Essa cena ficou muito bizarra Ela me chamou a atenção muito na hora Assim Agora aqui tá bom Só que o que me estranhou é exatamente Por que que ele tava lá sem antes E por que que tá agora? Será que é a mesma cena? Talvez não seja nem a mesma cena Será que não é a mesma cena? Tipo O martelo Ele tava numa batalha O martelo apareceu Aí quando ele foi pegar o martelo Voltou E ele ficou tipo Ué? Sabe? Tipo assim Onde é que foi esse martelo? Aí ele vai correr atrás E bota Né? O elmo dele E aí ele sai voando E aí encontra ela Em outro lugar E aí vai ter a cena É só se fosse isso Pra fazer mais sentido Porque Uma hora ele tá se capace De uma hora ele tá com E principalmente numa cena Que parece ser tão seguida A minha velha ex-namorada Mas mano A Jane Foster tá da hora Nossa mano Acho que as melhores coisas do trailer É o Gore e a Jane Foster Nossa A Jane Foster tá espetacular Olha O raio O raio do uniforme dela Toda hora ela tá assim Uma hora ele tá com ela Não sei como é que isso daí Tá acontecendo Mas enfim Tá bonita hein 3, 4 anos 8, 7 meses e 6 dias Eu amo aquele Aquela carinha de homem Que não superou a namorada Sabe 6 meses e 6 dias Mano E ela tipo assim Ah Faz uns 4 anos Tipo Como é que foi a vida dela Desde isso 3, 4 anos 8, 7 meses e 6 dias O pior é que ela presta Muito experiente né Tipo Quanto tempo Será que ela luta Sentindo alguma coisa Cara Olha que olhar Dois lindão hein Meu Deus Parece cenas totalmente diferentes né Porque aqui Nossa Muito da hora O que eles fizeram Eu saquei já Ah não Nossa Tá é que são cenas totalmente diferentes Aqui ela tá falando E aí Você tá sentindo algum Algum sentimento Pela Pela Valkyria E olha o uniforme dele Parece que é o uniforme dele É corta Olha lá Olha pra ela Tá com o mesmo uniforme Certo Ou seja Pode ser Na mesma variável de cena Com aquela Com a Valkyria Tipo aquela cena com a Valkyria Pode ser depois né Até porque isso aqui Pode ser que eles estejam Encaminhando pra ir Pro local lá Onde vai tá o Não é o Hércules É Zeus Zeus Onde vai tá Zeus E corta E ele fazendo Olha a roupa dele É a parte que ele tá com os guardias da galáxia Olha lá Só que por ela Não dá pra ver pelo fundo Porque o fundo parece o que ele tá agora Mas o fundo poderia ser aquela cena Mas aquela cena Ela tá com Acho que ela tá com uma outra roupa E ele tá com outro uniforme já Fica Os caras são muito safados né mano Não não O dela é a mesma roupa mesmo Mas aqui Tipo assim Eu chutaria até que A pergunta poderia ter ocorrido Com os guardias da galáxia Entendeu? Tipo ah tá sentindo alguma coisa Pelos guardiões teriam ido embora E ele tipo não Mas ele teria sentido De qualquer maneira Olha isso Mano Esse plano tá muito bonito As únicas pessoas Que os deuses se importam Os únicos que os deuses se importam São com eles mesmos Essas frases tem muito Eu acho que são as frases dos quadrinhos Tem muita cara da frase Mas mano Olha essa cena Mano Primeiro As cenas com o Gore São as mais bonitas A motivação de eu ter adorado o Gore Olha esse visual Primeiro Esse aqui tá lindo Lindo, lindo, lindo E tem muito a ver com o Gore Ali pode muito bem ser o planeta do Gore Porque como aqui tá colorido E ali tá Tá uma clara Uma clara ideia de preto e branco Ali uma passagem Ali pode ser onde o Gore O Gore Está Olha isso daqui Praia Ele pegando a espada E a espada é super uma arma importante Do Gore Mano Agora Olha essa cena Cara Que bizarro Olha a cara dele mano Nossa Se fosse o Sun Raimi Nossa Ele ia tirar um proveito gostoso disso Ia fazer um terror Lindo 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 Gostei Eu não gosto que ele tá com o rosto humano É a única coisa que eu não gosto Tipo assim Você sente um rosto humano nele Entendeu Tipo a boca Beleza Ela tá com uma coisa meio vampiresca O olho amarelo Uma coisa meio Do Sith Do Star Wars Mas ainda é um corpo humano Normal Entendeu Tipo Num rosto só pintado Meio Star Trek Enquanto ali no quadrinho Pelo que vocês viram É um rosto todo meio feio Todo monstruoso Bem mais interessante E marcante Por mais que aqui Eles estejam fazendo algo Que possa ficar bem marcado mesmo Tipo o vilão em si É o Gore Então esse é o meu objetivo Acho que é isso que ele fala Esse é o meu lema E aí aqui O Deus morto Que foi a parte que eu mais comentei no vídeo anterior Que tá na HQ No Carniceiro dos Deuses Que é ele matando deuses E o Thor vai encontrando isso com o tempo Lindo All gods You die E o que eu gosto aqui É que aqui Tá uma natureza muito Muito Sabe Chamativa Muito atrativa Então aqui Quando ele tá falando Todos os deuses vão morrer Ou ele acabou de matar um deus qualquer Ou é o momento que ele tá se transformando em vilão Entendeu Porque até pela roupa dele Ele não tá com aquela roupa branca de vilão Você pode ver que tá uma roupa comum E tá uma roupa do vilarejo dele Então Provavelmente vai ser Eu não sei se eles vão modificar muito a história Mas pode ser exatamente algo do tipo Ele perdendo a esposa Ele perde a esposa Fica enfurecido E aí quando ele cava a esposa Até pela maneira que tá o braço dele aqui Ele fala Tipo um lema pra ele mesmo Entendeu Tipo Todos os deuses vão morrer Por isso Porque a minha esposa morreu Top 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 Muito bom Chora Thor Chora Esse Thor tem que apanhar mesmo Top Agora esse lance aqui é muito legal né Esse lance dos cavalinhos Os cavalinhos Os cavalinhos Os cavalinhos viajando de arco-íris Olha lá Então Isso é muito interessante né Tipo Porque a Thor da Jane Foster Aparentemente tá lutando muito bem Entendeu Então assim Será que é a primeira batalha dela Será que tá fazendo tudo isso aí pela primeira vez Entendeu Há quanto tempo ela é a Thor Há quanto tempo ela tem essa jornada E você vê que o trailer não fala nada disso Então eu não sei se O filme vai explicar Ou ele vai cagar Que seria A parte mais importante da história da Jane Foster Que era ela Câncer Agora o Se tem alguma coisa que o O Taika sabe fazer É umas acrobacias pra cena de luta Nossa olha O que ela fez Foi o que o Thor do Do What If fez Só que se eu não me engano Ele só faz isso por conta do Do Strange né Porque o Strange usa um feitiço Que faz o martelo se multiplicar Aqui ela fez sozinha Braba Ela é minha primeira batalha Olá Esse é o meu primeiro homem Mal Agora Esse Gore Olha ele mano Tá Essa cena aqui Eu duvido muito que seja a mesma cena Porque ó Bravo Metendo a raiva A espada Agora Esse trovão O que acontece Tem um momento no quadrinho Que o Thor Ele Ele usa todos os Multi-raios que ele tem E joga O Gore Cavando ele num planeta Se eu não me engano É a lua Parece muito isso Pelo raio aqui E eu sinto que é ele Dando um impacto Assim no No Gore Top Nunca esqueci De ser o primeiro Olha lá Não é meio brisa É isso mano Tipo um planeta Tudo cinza Olha lá Isso dá o Thor colorido Como é Nossa Tem que fazer Muito bem feita Essa cena Porque vai brincar Muito com algo Meio Sin City Assim Que é tudo preto e branco Mas algumas cores Acho que ele nem Sin City Mas algo tipo Meio lista de Schindler Que tem só a menina De lusa vermelha Que você Só o vermelho Tá em vermelho Entende Então aqui você tá vendo Tipo A pele dele um pouquinho Colorida E você tem tipo O vermelho azul em destaque É eles Decidiram fazer uma maneira Aqui Porque isso aí Não tem no quadrinho É totalmente Todo mundo Todo mundo tem cor No quadrinho E a Valkyria Mano gostei Esse lance amarelado Talvez eles tragam Um visual mais interessante Pra cada um né De você identificar as cores Tipo um amarelo Um azul Um vermelho Você não é como os outros deuses Que eu matei Será que ele tá falando com o Thor Ou será que ele poderia estar falando Com a Jane Foster Porque Você não é como os outros deuses Que eu matei E aí ele olha pra Jane Foster Tipo assim Você Você tem uma Você não é Uma deusa Desde Isso vai ser Isso seria muito interessante Porque a Jane Foster Partindo do ponto de que Ela não era uma deusa E ela se tornou Por conta do Mjolnir É Isso pode errar o cálculo dele Entendeu E ele vai falar Nossa Você não é como os outros deuses Você Você tem uma parte humana Ou outra Você Você tem uma doença aí Que o Que só o martelo Tá impedindo de você Sabe Morrer Tem uma coisa interessante aí Nisso eu acho que seria Muito legal Isso seria Nossa Seria do caramba Seria uma ótima forma De trabalhar O assunto mais importante Da Jane Foster Pelo menos Agora isso daqui ó Isso daqui me chamou muito Eu queria ter comentado na hora Assim É legal ver os Gorges lutando Mas isso daqui vai ser tudo Com o começo do filme Então não é importante Ficar comentando muito Ó Nossa Nossa Como é interessante rever Pausando Na primeira vez que eu vi Eu achei que era a mão do Gor Segurando a mão do filho dele Porque no quadrinho O filho dele tá vivo ainda Então tipo ele O filho dele até influencia Na morte dele Os carnaval Mas o filho dele É uma parte de Inspiração e motivação Por que ele tá fazendo Agora eu percebi que aqui É o Thor e a Jane Foster A capa vermelha aqui ó E as mãos dos dois Até mesmo a luva É o Thor e a Jane Foster Eles tão dando as mãos assim Acho que né Naquele momento decisivo Tipo assim mano Vamos montar isso daqui Até o fim Nossa Totalmente diferente Do que eu tinha pensado Mas lindo Lindo Agora essa pontadinha de dedo Me dá medo Essa pontadinha de dedo Me dá medo Porque primeiro Que isso daqui Não sinto que um vilão sério Faria E aí me traz a sensação De galhofa Tipo Apontando assim Gente Quem aponta assim Entendeu Ah Droga Tai Quatite E aí tá É o Thor Beleza É normal Agora isso tá lindo Nossa mano Isso tá muito louco O lugar ali ó Dos deuses Muito da hora Isso daqui faz muito conexão Com acho que O primeiro quadrinho mesmo Quando o Thor vai investigar Esse lance da morte dos deuses O próprio Thor Supremo Se eu não me engano Fica num local assim Aqui ó Ó É esse lugar mesmo Que eu tinha pensado Tá vendo Aqui ó Ele encontra os deuses mortos E ele tá investigando Um local que Bom Eu não lembro bem Mas eu acho que é uma das pistas Entendeu De deuses mortos E aí tem várias Várias Vários monumentos Várias coisas de museu Placas e tudo mais E é exatamente o que você encontra aqui Na onde a A Jane Foster se encontra E por algum motivo Ela vai voar o raio Mas o plano em si Tá lindo Ah e aqui é piada né Aí fala Ah devemos ajudar ele E aí Sei lá o que que ela fala Não importa De verdade não importa Mas vai mostrar que né Não pode faltar o humor No filme do Taika Agora esse plano tá bonito hein E aí aqui é na batalha Com os guardiões O que chega até a ser interessante Porque se você pensar No outro trailer Que teve uma hora Que ele deu a volta Que ele tipo fala Que basicamente Não precisa dos guardiões Ele vira e vai embora É interessante que aqui né Parece que ele não foi embora Parece que ele foi pra batalha E aí acaba o trailer E aí acaba o trailer Julho 8 de julho Para os norte-americanos E 7 de julho Para nós brasileiros Lindíssimos Perfeitos Nossa mas que deusas lindas né Agora o O Zeus Ah gente Não parece Zeus Parece um Zeus Um Zeus muito galhofa Mas assim É a cara do Taiko Atchison Eu só sei que pelo menos Os atores devem ter se divertido muito Meu Deus Agora que eu percebi Que ele ficou pelado Eu achei que tinha sobrado Um short Nossa Nossa O velho desmaiou ali ó Tá isso daqui eu rio porque foi o velhinho O velhinho ali ó O velhinho que tá na harpa Tá bom tá bom Acabou Enfim gente É isso Thor Amor e o trovão Zero expectativas para o filme No quesito de De esperar Um filmaço Porque eu não gosto Do humor do Taiko Atchison Com o Thor Não acho que combine Acho que ele não sabe trabalhar A diferença entre Seriedade e humor Como pelo menos o James Gunn Consegue fazer com os Guardiões da Galáxia Eu acho que ele sempre Acaba exagerando E aqui só parece que ele vai Exagerar também Porque a parte do Gore É a única parte séria Assim como o da Hela Também era séria No Thor Ragnarok Mas tinha os pontos Que aí quebrava a Hela E ela entrava na comédia Do filme Exatamente como Todos os outros personagens E aí eu acabo sentindo Que o Gore vai cair nessa também Principalmente Ele apontou o dedo Eu já senti isso Triste pra mim Mas Enfim Vou esperar pra ver o filme Ver o que eu sinto Na hora que eu assisti o filme E aí Vocês comentam O que vocês acharam Deste trailer O que vocês esperam Pro filme E o que vocês concordam Dos pontos Que eu comentei aqui Das coisas que eu teorizei Se você viu alguma coisa Que eu deixei de falar Que faltou Eu destacar aqui Vocês Dizem aí Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo Até aqui Valeu Falou Poxa Esse Gore tinha potencial Tinha muito potencial Tinha muito boa Tinha muito boa Tinha muito boa Tinha muito boa